Canto me chega, Estados Unidos Canto me chega, Estados Unidos E me ouça, meninas bonitas A mim fica tanto espantado Ao mesmo tempo apaixonado A mim fica tanto espantado Ao mesmo tempo apaixonado Menina bonita, cabelo comprido Viola bonita, lixo dourado Menina bonita, cabelo comprido Viola bonita, lixo dourado Canto me chega, Estados Unidos E me ouça, meninas bonitas Canto me chega, Estados Unidos E me ouça, lixo dourado A mim fica tanto espantado Ao mesmo tempo apaixonado A mim fica tanto espantado Ao mesmo tempo apaixonado Viola bonita, viola gostosa Viola é quente, sim, malume e vulcão Viola bonita, viola bonita, viola e vulcão Nasalabadiu, e box tamada Nasalabadiu, ving crepano badia Nasalabadiu, e box tamada Nasalabadiu, ving crepano badia Arakibu, ving crepano, ving crepano Asalabadiu, ving crepano, ving crepano Ving crepano, ving crepano Ouça, ob 건� Hah нажima Arakibu, ving crepano, ving crepano A minha vida A minha vida, a minha vida, a minha vida A minha vida, a minha vida, a minha vida, apaixonado, ando assim A minha vida, a minha vida, a minha vida, apaixonado, ando assim A minha vida, a minha vida, a minha vida, apaixonado, ando assim A minha vida, a minha vida, a minha vida, apaixonado, ando assim A minha vida, a minha vida, apaixonado, ando assim A minha vida, a minha vida, apaixonado, ando assim A minha vida, a minha vida, apaixonado, ando assim A minha vida, apaixonado, ando assim A minha vida, apaixonado, ando assim A minha vida, apaixonado, ando assim